O prefeito caçado de Valparaíso, Rony Ferraresi, ainda pode ajuizar uma ação na justiça pedindo para anular o processo que o caçou na semana passada. Ontem, o então vice dele tomou posse como novo chefe do executivo. Lúcio Santo de Lima, do PMDB, é oficialmente o prefeito de Valparaíso. A posse foi realizada na Câmara dos Vereadores. Lúcio era o vice de Rony Ferraresi, que foi caçado na última sexta-feira quando a Câmara dos Vereadores votou o relatório da comissão processante que investigou o Ferraresi. Dos 11 vereadores, oito decidiram pela caçação. O ex-prefeito foi denunciado pelo ex-secretário de Indústria, Comércio e Administração de Valparaíso, Edson Jardim Rosa, que gravou conversas entre ele, Ferraresi e o chefe de gabinete, Gustavo Tonani, supostamente analisando formas de obter dinheiro a partir dos cargos públicos que ocupavam. Olha só, o prefeito Cassado, Rony Ferraresi, mais uma vez manteve o posicionamento de que não sabe se vai entrar com o pedido para anular o processo na Justiça.